E aí, meu mano Emmanuel disse que eu vou fazer esse dinheiro Nego, eu vou chegar em primeira Essa doida querendo sugar meu ponteiro Essa puta doida, preta é meu e o dedo Esse daqui do roxo na buriri Essa doida jogando na buriri PJ fala, mas no fundo eu sei fazer Tô caindo de moto, eu vejo os buracos Direto do meu estúdio virando tendência Nike no peito, liga pro Jeco Toda minha tropa fica na régua Se tu quer duas, liga pro perna Ela mamando, fica de queda Ela pulando, sempre me quebra Bater de frente, fica na merda Se tu der mole, a gente quebra Porque tudo vira som Ela quer viver meu sonho E ela conhece meu ban Linda, eu nunca quis te esconder Essa branca tá no pão Ela me chama de ban Ela sabe eu não sou bran Ela bebeu leite bran E ela quer viver no can E ela derrama no can Nego, eu pulo nesse corre Essa mina é mó doida Eu pulo muito mais Jovem preto, muito lindo Viver nessa vida, vida de sagaz Conta história, conta nota, conta bolo Joia, tudo pra minha tropa E ela já me viu de longe Porque eu brilho muito mais que esse boboca Pago em festa na minha casa Dança muito tipo baila Vacilão merece bala Da linha mando pra vala Pouco papo só se cala Linda, eu logo vou te cala Linda, eu logo vou te tata Suas amigas tão de cara Més amigas tão de cara Como ela uma e cigara Que trem barbe ela quer tapa Que trem bala ela tem cara Que trem barbe ela tão chata Essa mina tá de cara Essa mina é muito cata Pouco papo não se larga Gata vem cá pro meu lado Gata só fica no cu Meu me abaixa de lado Mama abaixa do meu lado Fica quieto, eu tô do lado Essa mina é muito cata E ela pula na minha vara Fica quieto, eu tô do lado